Clube Brega Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Galego do forró Galego do forró Galego do gostoso Galego do gostoso Eu vou avançar e quero curtir com a mulherada Eu vou cair no forrozão A louca sonda, oisco na cerveja bem gelada Hoje aqui o trem da bom Você vai me a bons porque é uma grande Que você não tem saudade, eu vou morrer Hoje tô de boa, não sai, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, alocação, trago uísque, uma cerveja bem gelada Hoje aqui o trem tá bom Hoje tô de boa, não sai, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, alocação, trago uísque, uma cerveja bem gelada Hoje aqui o trem tá bom Quantas piriguetes, quantas patrocinhas Hoje vou me divertir, minha vida tá boa, já tô no clima Eu vou voltar pra sarco de quantas piriguetes, quantas patrocinhas Hoje vou me divertir, minha vida tá boa, já tô no clima E vou voltar pra sarco de quebra, 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 vai quebrando até o chão Alocação no forrozão, quebra, 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 vai quebrando até em cima Alocação no bar, quebra, 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 vai quebrando até o chão Alocação no forrozão, quebra, 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 vai quebrando até em cima Alocação no bar, mundinha Alocação no forrozão, quebra, 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 vai quebra, vai quebra, vai Galego do forró, chamigando gostoso E essa nova dança é pra você não ficar só Galego do forró, assim é bem melhor E essa nova dança é pra você não ficar só Galego do forró, assim é bem melhor E vai descendo, vai descendo, vai Com a mão na segurinha vai descendo, vai E vai descendo e vai descendo, vai Com galego do forró, assim é bom demais E vai descendo e vai descendo, vai Com o beidinho na boquinha vai descendo, vai E vai descendo e vai descendo, vai Com galego do forró, assim é bom demais É bom demais hein, é dois pra lá, dois pra cá Rebola, 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 bora balançar Vai, vai E essa nova dança é pra você não ficar só Galego do forró, assim é bem melhor E essa nova dança é pra você não ficar só Galego do forró, assim é bem melhor E vai descendo e vai descendo, vai Com a mão na segurinha vai descendo, vai E vai descendo e vai descendo, vai Com galego do forró, assim é bom demais E vai descendo e vai descendo, vai Com o beidinho na boquinha vai descendo, vai E vai descendo e vai descendo, vai Com galego do forró, assim é bom demais Só no rebalado, bora balançar, bora balançar Rebola, rebola mulher É desse jeito que eu gosto Galego do forró, chamegando gostoso E tá ficando complicado demais Dá pra esconder Nosso amor vai aumentando E eu estou te amando Quero só você E tá ficando complicado demais Dá pra esconder Nosso amor vai aumentando E eu estou te amando Quero só você Ai meu problema é seu marido Querendo um dia nos lagrar Já estou sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse Do que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha De chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse Do que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha De chupo você todinha E você gostou E você gostou E ela não me engana Me engana É docinha E ela não me engana E você gostou Tá ficando complicado demais Dá pra esconder Nosso amor vai aumentando E eu estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais, dá pra esconder Nosso amor vai aumentando e eu estou te amando, quero só você O problema é seu marido, tá querendo nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, te chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, te chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, te chupo você todinha e você gostou Ei, laranjinha, hein? É docinha, dama Galego do forró, já me vendo gostoso Tô chegando num pedaço, molequinho no tirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Chama logo daqui só pra arrebentar pra nós No molimolinha, logo sou um amigo Nós tá chegando, molequinho no tirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Chama logo daqui só pra arrebentar pra nós No molimolinha, logo sou um amigo Vai molequinho, vai molequinho, molimolinho É só no molimolinho, com galego do forró Tá chegando num pedaço, molequinho no tirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Chama logo daqui só pra arrebentar pra nós No molimolinha, logo sou um amigo Nós tá chegando, molequinho no tirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Chama logo daqui só pra arrebentar pra nós No molimolinha, logo sou um amigo nós Vai molequinho, vai molequinho, molimolinho Vai molequinho, molimolinho Vai molequinho, vai molequinho Molimolinho, molimolinho Música 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 Galego do forró Chame canto gostoso Chame canto gostoso Música 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 E essa nova dança é pra você não ficar só Com galego do forró, assim é bem melhor E vai descendo e vai descendo vai Com a mão na cinturinha vai descendo vai Com galego do forró, assim é bom demais E vai descendo e vai descendo vai Com beijinho na boquinha vai descendo vai E vai descendo e vai descendo vai Com galego do forró, assim é bom demais Só no rebalado, bora balançar, bora balançar Rebola, rebola mulher É desse jeito que eu gosto Valor do forró, assim é bom demais Com galego do forró, assim é bom demais Galego do forró, chamando gostoso A lua do forró, assim é bom demais A lua do forró, assim é bom demais A lua do forró, assim é bom demais Sol é de primeira, tem a noite inteira Pra gente curtir A lua do forró, assim é bom demais 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 O som é de primeira, tem a noite inteira Pra gente curtir E a lua do forró, aí que eu tô só Tô me preparando, te combinando Pra dançar com mim Esse horror, nós dois de um colado E dois apaixonados Mamãe, minha mão, dança nesta canção Corre posta do seu lado Mas tô de rosto colado E dois apaixonados Mamãe, minha mão, dança nesta canção Corre posta do seu lado Galego do Forró Chamigando gostoso Olha o pancadão Pois é, onde nós toca é lotado de mulher Olha o pancadão Sei não, falei com o forró A galera sai do chão e olha o pancadão Pois é, onde nós toca é lotado de mulher E olha o pancadão Sei não, falei com o forró A galera sai do chão e nós Bota pra roer, faz o chão, levanta a porta Toma, toma, lapada de forró Toma, 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 danadinha Toma, toma, topinha na bundinha Toma, 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 posão Galego do Forró A galera sai do chão e bota pra roer Faz o chão, levanta a porta Toma, toma, lapada de forró Toma, 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 danadinha Toma, toma, tapinha na bundinha Toma, 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 porrazão Galego do Forró A galera sai do chão E sai do chão Bora pra dançar Bora pra dançar Olha o pancadão Pois é, onde nós toca é lotado de mulher E olha o pancadão Sei não, falei com o forró A galera sai do chão e olha o pancadão Pois é, onde nós toca é lotado de mulher E olha o pancadão Sei não, falei com o forró A galera sai do chão Nós toca pra roer Faz o chão, levanta a porta Toma, toma, lapada de forró Toma, 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 danadinha Toma, toma, tapinha na bundinha Toma, 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 porrazão Galego do Forró A galera sai do chão Nós toca pra roer Faz o chão, levanta a porta Toma, toma, lapada de forró Toma, 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 danadinha Toma, toma, tapinha na bundinha Toma, 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 porrozão Galego com forró, a galera sai do chão Mas bota pra boer, faz o chão, levanta pó Toma, toma, la bata de forró Toma, 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 danadinha Toma, toma, tapinha na bundinha Toma, 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 porrozão Galego com forró, a galera sai do chão Sai do chão, bora balançar, bora balançar